Em mais uma grande demonstração de prestígio do Brasil, Vladimir Putin, presidente da Rússia, querendo manter excelentes relações com o Brasil, vai recomendar a manutenção do mandato da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff que é presidenta do Banco dos BRICS, também conhecido como Novo Banco do Desenvolvimento. Isso mostra que, um, ela está fazendo um excelente trabalho, por isso mesmo querem que ela continue, dois, também mostra que o presidente da Rússia busca manter excelentes relações com o Brasil, uma vez que a Dilma Rousseff foi indicada pelo Lula para chefiar essa importante instituição internacional. A Dilma Rousseff, há muito tempo, fala de uso de moedas nacionais em substituição do dólar, pelo menos dentro dos BRICS, o que agrada muito o Vladimir Putin. Mesmo que o indicado fosse um russo, talvez não fizesse um trabalho tão bom como a Dilma. Parabéns à Dilma e parabéns ao Lula por ter indicado.